Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Tá Igor, vamos lá Aqui você bota a sua pergunta Aí você clica aqui e aí vai aparecer a resposta Uau, adorei! Então tá, vamos lá Igor É, que tal como tirar um anel mágico que está preso no dedo Tá, agora é enterro Bom, aqui não tem muita coisa não Sabão, azeite, botar a mão no freezer O que vocês estão fazendo aí pessoal? Oi Max, é que o Igor está com esse anel preso no dedo e às vezes já tentou tudo Ele não sai Vocês já tentaram usar sabão? Sim, claro E vocês já tentaram usar azeite? Uhum, já tentamos sim E nada funcionou? Nada Então só falta vocês usarem a força da física Força da física? Sim, quando o objeto é esfriado ele encolhe E quando um objeto é esquentado ele expande Tá, mas como isso pode ajudar a gente com o anel? Ué, é só congelar o dedo do Igor e esquentar o anel com fogo Ui, não gostei da ideia O dedo dele vai encolher, o anel vai expandir e vai dar para soltar o anel Ah, que será? Parece meio perigoso, hein? Sim, é um pouquinho perigoso Mariana, vamos continuar pesquisando no Google? Eu não quero congelar meu dedo, muito menos me queimar tentando aquecer o anel Eu tô fora Agora sim Eu vou pegar aquele menino que pegou o meu anel Ai, só falta a menina Mariana abrir esta porta Tem alguém na porta, vamos ver Alô? Quem é? Ora, ora Sou eu A entregadora de pizza Ué, mãe Nossa, a gente não pediu pizza Igor, dá uma olhada, vem uma olhada Meu Deus, eu acho que é a bruxa Hum, mas eu tenho uma pizza maravilhosa Que crianças Olha, olha Hum, que cheiro maravilhoso Até que eu tô com um pouco de fome mesmo, né? Não Mariana, é a bruxa Não abre essa porta Olha, senhora entregadora de pizza É que a gente tá de dieta, sabe como é, né? E a gente não pode comer pizza, tá bom? Ah, não Não está nada bom, menina Abra esta porta Agora Não, eu não vou abrir Agora pare com isso Porque a gente sabe quem você é Sua bruxa terrível Ah, ora Oh Então vocês me descobriram, né? Suas crianças sem graça Mas Eu não vou desistir Porque Eu Voltarei Meu Deus Que mulher maluca Ela se dispassou de entregadora de pizza Só pra poder te pegar? Ai, Mariana Ela não vai desistir nem tão cedo Eu não queria ter pego o anel Quer dizer Eu peguei Mas achei que fosse uma coisa perdida Assim Esquecida Eu só queria poder devolver Eu sei, Igor Mas Tenta não se preocupar A gente só vai tentar Não abrir a porta Quando ela estiver por perto Institutos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem Pra nos levar Até o mar Quero mergulhar Nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Quero mergulhar Nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem A onda vem Pra nos levar Até o mar Quero mergulhar Nesse imenso mar Todas vão brilhar Sereias sempre Quero mergulhar O mar me abraçar Vou me transformar Sereias sempre Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.